Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jair São Moraes. Pessoal, tô com o seu João. Bom dia, seu João. Bom dia, senhor. Prazer em conhecê-lo. Prazer é meu, João da Silva. Ô, seu João, onde é que nós temos? Que lugar que é esse aqui? Isso aqui. Ah, tá. Mirim doce aqui? É. Ah, muito bom. E aqui o pessoal tá lidando com um porco. É, aqui morreu um coitadinho ainda. O senhor disse que ele tava sofrendo, como é que é essa história? Não, ele tava querendo matar ele, mas fazia oito dias, queria matar e não morria. Aí tava matando de fome, né? Mas não deram conta, daí eu cheguei. Pô, mas é miúdo porco, né? É, dá uns 150 quilos. Olha só. E esse cachorro aqui? Esse é da casa, esse aí é o... Já tá velho? Tá. Deixa eu cumprimentar esse pessoal. Essa aqui é a sua esposa, como é que é o nome? Leonardo da Silva. Bom dia, tá forte? Bom dia, Paulo. Esse aqui é o... Esse é o... Paulo. Isso. Paulo. E esse aqui é parente também? Não, é. É meio da família, né? Ah, pistoleiro? É, vigente, a gente vem com a história do dia. Ah, tá. Ô, vai sair um torresmo aqui daqui a pouco, né? Vai. Então, nós vamos dar uma volta aí com o senhor, e daí daqui a pouco o senhor... Daí vamos filmar o torresmo aí, pessoal. Fique aí no vídeo. Nós vamos mostrar um torresmo com o senhor João. Então, o senhor João tava falando que vai mostrar umas coisas antigas pra nós lá em cima, né? Mas é, aquilo tá tudo... A gente não esperava, tá tudo por baixo. Aqueles arados, arados, arados de cavalo, se tivesse por ali, né? É. Não, mas tá tranquilo, do jeito que tiver na amostra. O importante é nós contar a história, né? Nós valorizar isso aí. Quase não é história. E dos objetos velhos que você tem? Qual que o senhor mais gosta? Ah, é a candinha velha. Ainda bem. O senhor é João, eu chamo de Joãozinho. É. Por quê? Porque era muito pequenininho quando nasci, né? E gostei a crescer. Tá bom. E ali, ó... Papo é bastante, né, Candi? Olha, ó, as ferramentas. Gostei da moda do senhor guardar as ferramentas. Não, isso aqui é garfo pra visita, sabe? Quando... É? É pra comer, né? Ah, bem tratado, pessoal. Não fala mesmo. Não, pode deixar. Muita gente... Esse é garfo maior, né? Então, pra se alimentar mais ligeiro. Esse aqui. Conta o que que é, pai. É garfo pra mexer. Nós tinha a viagem de galinha, né? Ah, tá. Então, a gente usava muito esse tipo de coisa aí pra... Cama de galinha, né? E esse ali, o que que é? Esse que tá o... Esse aqui? É, esse. O que que vai ser? Um cabo de zenzu, acho que é. Ah, é. Cabo de zenzu. Gadanho, né? Tem gente que conhece... É o gadanho, é. Tem gente que conhece por gadanho. Mas, lá em casa, eu tenho um gadanho. E tu quer botar? Ninguém quer nem a coisa. Mas, pra ti, filho. Gosta muito de trabalhar? Mas, olha, ele sabe afiar. Afi de novo aí, pra mim mostrar. Mostra aí, vai. Ó, um homem que sabe afiar. Não é, não é todo mundo que sabe fazer essa jogada aí. Mas, pergunta pra ele o que que ele fazia antigamente. Ah, tá. O que que o senhor fazia antigamente no começo? Matava boi. Matava boi? Matava boi. Eu matava um... Matei boi aqui uns 20 anos. Matava de fome também, né? Não tinha tanto. Mas, não aproveitou nada. Aí começou a vir as leis, né? Como... Ah, tá. Saúde. Tinha que especionar a carne, então daí... Ah, entendi. É anos que eu parei. Ah, entendi. 20, 30 anos que eu parei. Tá certo. Então, vamos lá pra nós mostrar lá. Ó, gente. Ó, vamos indo aqui. Sítio Mirim Doce e Mirim Doce, né? Ali deve fazer uma rézinha ali, ó. Pode ir. Ah, tá. Não, vamos a pé. Pode ser? É ali? É ali. Não, vamos ali. Aqui. Que daí, seu João, nós mostra esse assunto que é bonito. Aqui, o que que é? Aqui. Essa casinha aqui. Aqui era o chiqueirinho do coitadinho que morreu. Ah, tá. Do porco, né? Ah, era aqui? Era. Olha aí, mano. Abrimos ali pra tirar ele. Era meio pesado, tinha força, né? Dava uns 150 quilos. A lagoa. Bonito o lago, né? Tem pato. O que que tem aí? Pato. Só pato. Pato, pata também, né? Uh-huh. É, esse tá escondido. Então, o senhor se criou aonde, seu João? Eu nasci... Mais ou menos, 1500 metros daqui pra cima. Eu nasci aí no terreno do Perão aí, do... Do Edmundo ali? Do Edmundo. Edmundo, Perão. Na entradinha da Barra Grande ali, né? Sim. É que dê 2 mil metros quase, né? Aqui daqui mesmo, acho que nem dá 2 mil, né? E... Aqui, é natural daqui mesmo. É, senhor. E como é que era a vida lá, quando o senhor começou? Ah, era praticamente divertida na época. Mas, em vista de hoje, é diferente, né? Meu pai e a minha mãe tinham 18 filhos. 17 filhos deles e aí pegaram o último e pegaram um adotivo. Olha só. Então, o senhor tem 16 irmãos legítimos e mais um... Mais um adotivo. E como é que vive, assim, com toda essa turma? Olha, era uma mesada, né? Por exemplo. Nossa, uma galinha não dá que chega pra toda essa turma. Chega pra matar duas. Mas meu pai tinha... Lutava com gado e... Então, era... Shark, a vontade era... Pode deixar de abertura. Pode deixar de abertura. Aqui, ó. O homem tava abrindo a porteira pra nós. Olha só, pessoal. Abrindo a porteira pra nós. Bastante pato, né? Olha. Mas tem uma criação dentro. Aqui deu certo a criação de pato, né? Deu. Deu. Não é aquele... Aquela lagoa dos patos lá de... Aqui, como diz o... Tem do branco e daquele outro. A gente não pode falar nos pretos, né? Ah, tá. É. Mas ele cruzou com o selvagem ou não? Não, não. Não, não. Ele é... Ah, tem aqui, ó. Ó aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o bichinho, ó. Esse é o novinho ainda. Essa aqui é uma turminha de irmão, no caso. É. Turminha de irmão. O pato diz que quando ele acerta, ele aumenta de verdade, né? Aumenta. É. Tava duas patas, descascou 29 patinhos. Duas patas? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Uma branca e uma preta. Tu vê que lá, lá, tem pato branco. Ó, pessoal. Essa aqui é uma turma de irmãozinho, ó. Olha que bonito. Que engraçado. Você chega perto, o bicho vai pra água. Aqui é sete, ó. Olha só. Se criou sete, então. Pois, ó. Engraçado é eles aprenderem a nadar. Pra aprender. Hum. Só cai na água, já sai nadando. Pois é, e a gente ser humano, a gente não é assim, né? Não, não é. Pra nós a... E bate dentro da água, mas não... Mas não nada, né? Olha só. Então. E o senhor lidava com frango aqui, não? Eu lidava com búfalo. Ah, búfalo. Ainda lido um pouco, né? Eles estão... Passa mais por aqui, só. Mais dias, uma coisinha, quase que deu de vir aí. Ó, mais gado, mais gado. Ó, daqui, daqui. Ainda. Hum. Mais dali, dá de vir. Quase que deu de vir. Mas não deu. Ontem, anteontem, eu despachei 27. 27 búfalo? Não, gado comum. Ah, gado, gado. Eu tive que parar com a criação de búfalo. Tenho só um pouco, só pro gasto, assim, né? Escuta, qual que é a diferença do búfalo e do boi, da vaca? Ah, a diferença é que vem rápido. Ah, é? Facinho de lutar com eles, né? É muito... É muito rápido pra eles... Eu botava no açougue com dois anos, 20 arroba, né? 20 arroba. Arroba, arroba. 300 e poucos quilos. De carne, né? De carne, olha só. Ah, é? Daí dá 600... 600 quilos? É, isso aí mesmo. Então, então ele é mais a... Um pouco de gado, né? Mas tem algum... Qual é que é a área de terra do senhor? Hã? Qual que é? Ah, é 82 hectares. 82 hectares. Agora é tudo da família, não tem mais nada aqui, né? Eu dividi agora faz um pouquinho de dia, pouquinho de tempo. Quantos filhos o senhor tem? Tenho três filhas. Três filhas. Ah, três meninos. Três geros. Três geros. Aham. E... Então... Então... E o senhor já tem mais de 80, né? Tenho. Eu tenho 86, eu fiz, né? 86 já? É. E tá assim? Sim. A aparência do senhor é de um homem de 60 e pouco, sabe? É. Qual é que é o segredo pra chegar em 80? Pois olha, é... Se alimentar bem, dormir bastante e não trabalhar muito. Dá riso. Não, é a gente ter saúde, eu acho, né? Depois uma, eu... Eu sou cruzado com índio, né? A minha bisavó era índia. Bugrinha, né? Como é que se chama? Era índia, né? Pegadinha, cachorro. A base de 11 anos. Tá, mas como é que é essa história de pegar a pessoa, a cachorro? O índio? Ah, os cachorros... Os caçadores estavam... Estavam no mato caçando ou trabalhando, não sei. E lá os cachorros acuaram. E foram ver o que os cachorros estavam pegando, querendo pegar. Era bugrinha que estava recostada num paredãozinho de pedra. E... Surrando os cachorros, rapaz. Não deixavam morder. Opa! Era a sua avó, essa? Bisavó. Bisavó. Era a avó do meu pai. A minha avó, que era a mãe do meu pai, tu olhava assim e dava pra dizer que era índia, né? Uhum. Era o tipo dela, até não falar, tudo, gostava bastante. E o indígena, ele era forte de saúde, né? Tocadeira de gaita. Ah, é? Gaita de ponto. Difícil uma mulher tocar gaita. É, gaita de ponto. Podia dizer pro pessoal lá, colocar um torresmo na panela pra fritar, pra me filmar, quando eu for daqui, faz favor. Aham. Que daí fica bonita na filmagem. Pois é, então, a sua... A sua... Bisavó. Sua bisavó. Indígena, no caso, né? Indígena. Indígena. Aí o meu avô... Ah tá, e daí ela casou com um brasileiro, no caso? Aí não sei, a minha bisavó eu não entendo com... Agora, a minha avó sim, né? A minha avó casou com um brasileiro meio... Bem... Brasileiro meio um pouco moreno, né? Ah, tá. E aí com toda essa mistura veio o João. De certo. Um homem forte. De certo por isso. Um homem engraçado. Ai, ai, ai. Rapaz, eu sempre gostei, desde piazinho. A gente, desde criança, a gente... Não ter nada de mau humor, né? Sempre bem humorado, sempre... Nem que não... Tem horas ruins pra gente, pra todo mundo. Mas não levar aquilo ali muito a sério, aquelas horas ruins, que tudo dá certo, tudo melhora, né? Eu me sinto bem, sabe? Me sinto bem com minha família, com todo mundo. Meus amigos, eu tenho um monte de amigos, é tudo amigo, né? É, me contaram. Que todo mundo quer bem o senhor na cidade, aí. É. Pois é. Dificuldade... Praticamente eu não senti, assim, né? Sentimento, assim. Porque daí perdi meu pai, perdi dois irmãos, perdi a minha mãe, meu sogro, minha sogra. Então, aí dá aquele sentimento, aquela coisa assim, né? Mas dificuldade mesmo, claro, falta de dinheiro, mas isso sempre teve. Isso aí, seu brasileiro já acostumado. Muito bem. E o arado, as coisas, tá aqui? Ah, alguma coisa eu tenho por aí. Então, vamos aí. Vamos ver o que que é. Pois é, aqui era o galpão de frango, no caso, seu Júlio. Mas era, era um galpão de frango, é... Botavam 12, 13 mil, 15 mil pintinhos, né? Uhum. E aí, isso aí, além de dar dinheiro, tinha muita gente que gostava de piada. Então, a gente trazia aqui dentro. Você gosta de piada? 12, 13 mil pintinhos. 12, 13 mil piadas. Ah, meu Deus. Muito bom. Isso aqui é carroça na época que eu... Olha só, mano. Ô, essa carroça aqui é uma relíquia, né? É. É. Olha. Olha, gente, olha o detalhe, ó. Mas você quer ver? Deixa eu só mostrar aqui a do lado. Olha. Olha que bonita que ela é. Isso aqui é uma madeira muito boa, né? Ah, é. Isso antigamente eles faziam, né? Escuta, era feito na propriedade, uma carreta dessa era comprada. Ah, era comprada, né? Uhum. É. Comprada onde? Ferrarias. Ferra. As ferrarias é que... Os ferreiros é que faziam tudo isso aí, né? Uhum. Olha só. Mas eu queria mostrar mais de pintura, tá vendo? Agora, agora... Eu tô impressionado o tamanho desse... É, é. Desse barracão, gente. Olha. Ele tem quanto de comprimento, mais ou menos? Tem... 100 metros de comprimento com 12 de largura. Gente, 100 metros. Olha, isso aqui é uma... De trabalhar com... Com boi. É, com cavalo. Eu usava cavalo. Ah, é. Vocês na região é cavalo, então. Olha, pessoal, isso aqui é uma... Isso aqui é uma grade, né? É uma grade. Olha, pessoal. Isso aqui é um arado de virar no morro. Uhum. Vira terra no morro. Ele... É o vira-chapa, né? Uhum. A gente vai virando e volta virando. Olha, pessoal, ó. Por exemplo, né? É... Olha, pessoal, isso aqui eu viro a chapa, ó. Tá. Aqui, ó. Você vai lavrando e volta lavrando, no caso. E esse aqui, o que que é? Isso aí era fazer mochão. É... Chega terra nas... Batatas? Plantas. Fumo. Fumo. Plantei muito fumo. Ah, o senhor plantou muito fumo. Duas estufas e dois galpões. Uhum. O... O senhor começou a vida lidando com fumo? Foi isso? É. Com fumo. Quando... Praticamente com fumo, né? O senhor sustentou a família com fumo. Ah, sim, sim. Com fumo. Com um pouquinho de... De gado a gente tinha, porque daí, né? Gado, e daí tudo... É... Aí se produz muita coisa na propriedade, não precisa comprar, não precisa comprar. Olha só, gente. Esse galpão aqui, na verdade, dava de ativar, né? Só querer, né? Esse galpão aqui. Dá. Então a gente deixa a prefeitura... Isso aí é coisa da prefeitura. Aham. E... A gente deixa ele botar... Guardar aqui, né? Porque não tem espaço que chega lá. E... Então... Muito bem. Quantos dias eles levam o frango? Que não é abatido aqui na propriedade, né? Não, não, não. Era levado... Era levado. É... Pra... Oeste de Santa Catarina tem... Tem um frigorífico... Tem um frigorífico... Tinha, né? Um frigorífico daí... Mas tem ainda, que era perdigão, né? E daí acharam muito longe aqui, rapaz. Aí tem um fracasso pro nosso lugar aqui. Aí nós tinha aqui, não sei... Não sei se era 60... Não sei bem certo a quantia de aviário que foi fechado. Ah, foi fechado por essa logística, né? Isso. De ser longe... Muito longe, muito longe pra... Até pra trazer o... A ração. O alimento, a ração pra cá. E pra levar os frangos, né? Mas pra levar os frangos, que é uma coisa que tem que embarcar e logo já soltar, porque senão eles esfriam ou esquentam demais, né? Uhum. Pois é, e aí o frango fica aqui quantos dias? Mais ou menos? Quarenta dias, pra isso. Mas é rápido, ó. Quarenta e quarenta e poucos dias. Com um mês e pouco, tá pronto o palbate. Tá pronto. É muito ligeiro. Mas é, é tudo meio... Tudo na técnica. Isso aí dá um... Tem um hormônio, não sei o que, tudo. Não entendo. E era... O gênero aquele ali que cuidava, né? Cuidava muito bem ali. Era até bonito ver ele cuidar, né? Dos... Dos frangos. Dos frangos. Pintinho, quando chegava... Aí tem que agasalhar, tem o... No gás, no calor certo. E... É difícil, não era muito fácil, né? É, porque o frango, eles ficam numa bolinha ali, né? É. Ah, tem que atender muito bem. Mas ele cuidava muito bem. Aham. Olha aí, pessoal, a estrutura, olha. Muito show de bola. O senhor sempre na roça. Ah, eu sempre. Nunca foi homem de cidade. Não. Não, não. Eu nasci aqui... E me criei aqui, né? Então... Gosto do meu lugar aqui, sabe? Eu... A minha família, meus irmãos foram tudo embora. Florianópolis, Curitiba. Aham. E... E era bastante gente, né? Aham. É, porque daí tem que sair, né? É. Principalmente os primeiros, os mais velhos, né? Era um tempo que a moda era sair, né? É. Agora não, né? Tu vê que... O pessoal tá sossegando, tá começando a sossegar. O meu neto, um que está saindo, porque tá lá em São Paulo estudando, tá quase se formando médico. Uhum. E... E o resto, trabalha tudo aqui. Empregado, bem empregado até, né? Uhum. Ah, tem outro galpão ali em cima. Tem, mas eu queria ir a... Pois é, quando o senhor me falou lá, disse... Não, eu quero... Eu tenho uma coisa que eu mais gosto. Achei engraçado. A palmeira. Pessoal, fica no vídeo aí, que nós vamos mostrar o torresmo daqui a pouco. Ah, sim. Ah, que é o outro... Era que o Genebra foi lá, foi? Foi, foi. Outro galpão muito grande. É, o mesmo tamanho... Uhum. Só que aqui já era mais moderno. Esse aqui foi feito mais por último, né? Uhum. Então, já não precisava dar... Fizeram... Ah, é automatizado, né? Sim, sim. Era tudo... Então, agora virou um ranchão. Aham. Mas o que eu queria... Não, deixa eu me botar o carro de boi. Tem um carro de boi que... Mas o que será que ficou lá na outra granja? Aham. Olha aí. É, o bom que ela está boa... Ela está boa... Ficou, como disse o senhor, ficou um ranchão mesmo, né? Plantadeira de milho. Aham. Esse monte aqui, o que que é? Isso aí era o bebedouro. O tratadouro, não sei. Da de... 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 Os pintinhos, né? Mas aí, aí vinha as calhas. Tanto com comida, como com água, né? Com bebida. E quando eles são bem pequenininhos... É... Olha, isso aí é... É o arado de hoje em dia, né? Uhum. Hoje em dia a gente não usa mais arado. É... Isso ali é a grade, né? Uhum. Mas eu queria... Ora, ora... Um carro de boi. Eu estou vendo lá uma roda, lá, ó. Acho que está lá, à direita. Essa aqui é uma carreta? Isso é a carreta de trator? Ah, olha só, pessoal. Para... Está aqui. Está aqui. Está aqui. Ó, gente. Isso aqui é uma relíquia, né? Tá. Tinha as camas... Era do senhor isso aqui? É, não. Eu comprei e a gente comprava boi gordo. Uhum. E... Então, muita gente vendia... Se trancava ou ficava... Aí, queria o... Vendia tudo, né? Tudo junto. Uhum. Os boi gordo para o açougue. E... E já vendia o carro junto, porque... Os bois já estavam... Olha só, gente. Quanta coisa não puxou, né? Um carro de boi desse, né? Nossa, era dois bois. Tinha que ser dois boizão, né? Era. E eu nem matei os bois. Eu vendia lá para... Tijucas. Biguaçu, era. Foi para lá. Foi. E essa aqui, então, eu boto a carreta... Boiadeira, né? Uhum. Mas isso é uma beleza... Olha, gente, ó. Uma carreta que vira uma boiadeira. Ela não é perigosa tombar, se carregar muito? Ah, se carregar demais, de coisa, mas não. Carrega aí uma, duas vaquinhas? Ah, não, não. Carrega cinco, seis, oito. Cinco, seis, depende, ó. Olha só. Grande mesmo, assim, é bem adulto, cinco. E se não, dá de carregar mais, né? Oito, dez. Olha, esse arado aqui é um arado antigo. É. Esse aqui é um queixo duro, que fala, né? É. Vamos ver. Olha, gente, esse arado aqui é antigo, hein? Olha só. Não uso mais, mas de vez em quando, a turma... Meus vizinhos, assim, usam para... Quando espalha calcário, aí eles... Toma isso aqui, tomba a terra em cima do calcário, né? Sim. Eu vi lá uma... Do lado do carro de boi tem um lá... Ah, tem uma mesa de sinuca aqui, ó. Aquela lá, ó. Ah, uma rotativa, Zinho. Ó, pessoal, uma rotativa. O rotativo o senhor usava para quê? Ah, para, assim, preparar bem a terra para fumo, né? E... Ela é como um agrado, só que ela é uma... Ela pega e desmancha a terra mesmo. É, ela pica, né? Pica, pica. Daí, hoje em dia, a gente não usa mais, quase. Por quê? Ela pica a terra muito fininha e... Vem a chuva, leva tudo. Então, a terra deve ficar meia grossa para... Terreno de morro, um pouco de morro, né? Hum... Morro meio... Não muito forte, mas... Meio desse... Meio... Ela desce... A... A... Dá erosão na terra. Dá erosão. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. É, sem contar que antigamente era perigoso acidente, né? Tudo. Essas rotativas. Tudo tem que ter cuidado, né? Senão, não... Não funciona, né? Não... Verdade. O senhor... Isso aqui era um pintador de... Era... Como é que se diz? Era uma... Uma bomba de... Pintar as granjas. Engatava no tomate. Uhum. E... E a bombinha aqui... E pintava... Tipo com uma caneta, que dizem, né? Isso. Ó, pessoal, tipo uma caneta com uma pistola. Aí a... Um puxava, não sei como é que é, eu acho que... E lá dentro é a água, no caso. Água é cal. É no trator, né? No trator, olha aí, ó. É, no trator. No trator. Escuta aí, pintava com cal, é isso? É. Valoria, né? Geralmente com cal, gente. Passar o cal pra... O cal pra não... Pra desinfetar, né? Aqui é pra dar água pros pintos, ó. É. É, isso aí é o bebedouro d'água. Bebedouro, ó. Tem um cada... A galinha encostava ali, ó. O pintinho, ó. Esse águro. Muito bom. Tinha uma época que... Teve época do frango dar um lucro bom, né? Ah, dá. Ah, ele fazia. Meu. Fazia uma época aí... Não sei, mas logo que começou aqui dava um... Quanto salário por um... Esse aqui? Isso aqui é pra alisar a estrada. Uhum. Pra emparelhar as estradas de moro. Isso aqui é a marca Super Tatua. Olha, gente. Engata no trator pra fazer a estrada, né? Uhum. Muito bem. Então, vamos juntos aí. Vamos lá ver o Torres. Olha, Jé. Então, fazia oito dias que estavam tentando matar o porco. É. Mas é brincadeira, né? Aham. O porco... Muito bem tratado, rapaz. Aquilo... Era daqueles... Comum. Mas ele... Ele era comprido, que eu vi ali, né? Não, não, não. Não, não, não. Parece porco de granjas, assim, né? Aham. Mas é... O porco é fartura, né? É. Ah, tratado com... Tudo que é coisa boa aí, né? Tudo que é coisa boa aí, né? Então... É, eu tenho pena que eu não pude mais fazer criação de búfalo. Eu criava, eu tinha 70, 80 búfalos e vendia 30, uma média, assim, né? Sim. 30. De 20 a 40 por ano, eu vendia no frigorífico gordo, né? Aham. Pois é. O búfalo... Escute, o búfalo não é muito brabo? Não é um animal muito selvagem? Se ele tirar de ser brabo, mas não, a gente está acostumando eles de pequenininho, né? Oh, eu tenho... Filmaram aí, rapaz, fizeram uma... Veio a reportagem aí, filmaram eu a cavalo, no búfalo, e... No búfalo, muito bonito a búfalo, e... Aí eu fiquei em pé, em cima. Ela caminhando e eu em pé. Mais lá. É bonito. Bem ali, assim, ó, né? Naquele... Virem a mano lá do lado, né? Aham. E mais isso... A turma que viram aquilo... Cara louca. Que cara. Meu Deus. Aquilo... Foi longe, não sei, pela internet, né? Aham. Búfalo branco, cara branca, o senhor nunca teve, hein? Não, não. Nunca teve. Não, pintadinho, assim, uma... Uma... Uma pintinha branca na cabeça, ok? Isso já. Uhum. Eu não sei, eles dizem que é quando tá muito cruzado, né? É. Muito... É muito... Aparentagem, né? Aham, pode ser. É, eu conheci um senhor em Curitiba, antes, que ele tinha... Diz que o pai dele comprou... Eu não sei se era um búfalo ou uma fêmea ou macho, era branco inteiro. Mas ele tinha lá, e ele mostrou pra nós, cara branca. Bem branco, o rosto do búfalo. Até bonito. Ah, e você é de Curitiba? Não, eu sou de Capão Alto. Ah, de Capão Alto. Perto de Lars. Vou fechar isso aqui. É uma cidade do tamanho de Mirim Doce, assim. É? Bem grande. Qual é a cidade? Capão Alto. Ah, Capão Alto. A Curitiba eu não conheço um pouco. Eu conhecia. Eu puxava muito, na época, faltava boi, né? Uhum. Então, eu buscava lá. Olha só, gente. Olha os patos. Região toda. O senhor come pato ou não? Olha, a carne, né? É. Ó. Olha que bonito, olha. Ah, não sei se eu souber preparar eles, eles são gostosos, né? Eles são muito novinhos ainda, eles não estão bem pelados, né? Ah, tá. Então, a maioria dessa tropa aí é novinho. Tudo eles, é. 329 lá. O senhor vai povoar e se é sudo de pato daqui uns 3, 4 anos. Mas é que já mataram. Hã? Já mataram alguns. Ó. Aquela lá da frente que é uma feminha, é duas patinhas velhas. Aham. E a outra... E o macho? Não tem macho aí, né? Eu acho que é o último de lá agora. Uhum. Aquele que eu pensei que era uma patinha e é o... É o macho. É o macho. Olha só. Muito bom. Mas se o senhor ir criando pato assim, de duas patas, dá 29. Vai ter muito pato aí daqui a pouco. É. Mas já... Já carnearam alguns. Ah, é? É. É... Então, para matar o desejo... E como é que prepara o pato? Rapaz, é... É que nem galinha? Que nem galinha. Que nem galinha carpeira? É. Olha só, pessoal. Vamos por aqui. Lá existe. Lá existe. Olha só, gente. Olha aqui, ó. Já tem um pouco aí. É, Lívia. Estou querendo fazer uma buchada de bode. Tá, mas não é bode? Mas daí é buchada de porco. Ah, tá. Olha aqui, ó. Então já vou, ó. Quantas horas vai aqui para fazer o torresco? Não, não, não. Pode ser mais ouro. Não, não, não. Quantas horas leva ali? Quantas horas leva? Isso aí vai até... Mais ou menos, acho que até... Seis horas da tarde está pronto. Seis horas da tarde? Ah, leva uma hora e meia por aí. Uma hora e meia por aí. Isso aí vai fazer um cozinho bem pouquinho, Paulo. Ah, ajeitar um torresminho para ele é 11 horas? Não, não, não. Mas tranquilo. É só para nós mostrar aqui, ó. Está bonito. Muito bom. E o cachorro? Esse cachorro é muito companheiro, né? Ele... Não me larga. Não. Ah, ele... Eu estou na porta da casa para sair. Com medo, filho. Ele... Ele me mordeu duas vezes. Ah, mordeu você. Por quê? Ele... Fiz em cima dele. Mas eu... Eu cheguei aí esses dias, o Paulo não estava em casa, ele não deixou eu entrar. E ele é meu amigo. Ele foi sem vergonha. Resmungou, resmungou. Me acercou, resmungou de novo. Deitou, levantou. Eu vi que ia me morder, eu caí forte. Olha só. Mas é bom ter um cachorro brabo. É bom. Cachorro brabo é respeito, né? É. Mas a turma... A turma usa muito quem tem mulher bonita, né? Aí tem que ter cachorro brabo. Ah, quem tem mulher bonita tem que ter cachorro brabo. Tem. Mas então mulher feia é respeito, Daniel, cara? Ah, é. É, mulher feia é respeito, Daniel, cara. É, é. Muito bem. Pois é. Pois é. Então, para nós terminar, qual é um conselho de vida que o senhor deixa para as pessoas? Uma palavra boa. Ah, eu, o que eu desejo para todo mundo é que seja feliz que nem eu sou. Bem humorado, sempre contente. Se tiver alguma coisinha errada de um ou de outro, a gente tem que perdoar. Quanto mais antes, porque a vida é curtinha mesmo, né? Então, aproveitar bem. Enquanto a gente está... Está vivo. Está por aqui, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra, né? Muito bem. Ô, seu João, parabéns para o senhor vir pela trajetória de vida. Que Deus abençoe o senhor aí. Bastante saúde. Se não está... Um grande abraço. Se não está... Quero tirar uma foto aqui ao redor, vai ficar bonito. Eu vou aqui terminar do lado do açude e já volto. Pessoal, vocês estão assistindo nós. Olha só. Pessoal, foi show de bola aqui hoje. Muito bom. Foi, assim, muito aprendizado. Olha só. Eu acho que as pessoas têm que viver a vida com mais alegria. Quando você vive com mais alegria, com mais felicidade, a vida fica mais leve, né? Tá bom? Olha só, pessoal. Me encantei nessa criação de pato aqui. Pessoal, vocês estão assistindo nós? Deixa o like no vídeo. Compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente, que aqui é cheio de videossauro. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link para você de outro vídeo do nosso sítio da Roça. É só clicar e assistir. Aqui está o chiqueiro do porco. Grande abraço. E até a próxima. Pessoal, vai aparecer o link para você de outro vídeo do nosso sítio. É só clicar e assistir. Obrigado pela audiência. E até a próxima. Gente, bonito aqui esse torres. Valeu.